Fala galera, começando mais um vídeo para o nosso canal, hoje a gente inicia uma série de vídeos bem bacana que eu tenho certeza que você que trabalha com projeções vai curtir a gente está falando da série de vídeos do Resolume Arena 7 a gente vai dar muita dica, vai passar muito conhecimento o Anderson Souza, nosso irmão lá da AS Projeções criou um conteúdo exclusivo, bacana, que ele vai disponibilizar para a gente aqui no canal e a gente obviamente vai colocar para vocês aqui no nosso canal por falar em canal, já se inscreve aí que sempre tem dica bacana, sempre tem coisa legal deixa seu comentário aí se você já utiliza o Resolume Arena em algum projeto ou se você tem vontade de utilizar, tem vontade de conhecer um pouco mais sobre essa ferramenta bacana nesse primeiro vídeo a gente vai falar um pouco sobre configuração é um overview geral né, para você já se familiarizar e já dar alguma dica de como você configura, instala e configura ele aí no seu computador beleza? Bora lá falar de Resolume? Pau na máquina! E aí Márcio, beleza? Assim como eu prometi, eu vou estar aqui fazendo a aula do Arena eu vou fazer em módulos para não ficar tão cansativo né, então vou fazer a primeira parte que é de configuração em seguida de player, tipo você vai usar como player em uma tela 16 por 9 então a gente vai fazer essa configuração para uma tela 16 por 9, 1920 por 80 e na segunda aula já para uma tela multitela aonde tenha mais saídas, mais projetores então vamos lá, caso você não tenha o Resolume ainda você vem aqui, digita no seu browser Resolume.com ele vai abrir o site do fabricante, você tem aqui o software download, trainer, footage, shop, fórum e etc blog e tudo mais então você vem aqui e você vem em download agora o Resolume, ele inventou um software chamado Aire é, eu nunca usei, estou para estar dando uma estudada nele eu nem sei o que ele faz então ele tem três é, softwares aqui dentro do da aba download Arena ele tem o Arena o Aire e esse Azinho rosa é o Aire é o conversor de NP4 para DXV3 aqui você tem o Avenue E mais o Aire mais o Alley o Avenue E é para você usar somente como Player enquanto que o Arena você tem a opção de fazer Blend mais Multitelas enquanto que o Avenue E só Player uma saída só caso você queira usar uma versão antiga do Resolume você clica aqui aqui você tem a versão 7 com seus updates a versão 6 com seus updates a versão 5 com os updates que foram poucos e a versão 4 então o Arena mais conhecido ele veio da versão 4 a versão 4 ele usava um software para poder fazer o mapping ou as saídas que era o MadMapper então você tinha que ter os dois juntos para poder ter essa saída já no 5 não precisava mais ele já tinha desenvolvido um software interno a qual ele fazia as saídas que nós chamamos de Advanced tá lá escrito no software né então no Advanced você tinha a opção ali de criar as suas screens Slice Screen é a saída pro projetor Slice é os pedaços que a gente vai falar disso a versão 4 e 5 você trabalhava com um codec chamado DXV você não conseguia dar play em vídeo MP4 de nenhuma linha já na versão 6 você teve a opção de trabalhar com MP4 então você podia ler você tinha os codecs MP4 DXV e DXV3 já o 7 é a mesma coisa ele tem o DXV, DXV3 e MP4 aqui você pode baixar só o Amnui só o Allen ou outros softwares que você queira baixar aqui tinha o Resolume 1 e o 2 que a diferença é muito grande para o que a gente tem hoje então aqui é o site para você baixar baixou você pode usar a versão trial que fica parecendo o Resolume Arena se você comprar 799 euros é a versão full dela e você tem todos os recursos dela e tem a versão estudante que ela também é uma full só que ela é mais barata 399 o Amnui é mais barato porque ele não tem a saída então aqui esse é a cara do software né ele é 100% um software de VJ da qual 90 é destinado para VJ e 10 é destinado para map e processamento ou multitela ou uma tela só ou player de vídeo então o Arena aqui do lado esquerdo você tem a é esses ícones aqui preferências que é history editor abut check-in for update e manual se você precisar saber do manual você consegue aqui você também consegue importar uma composição dos 6 então se você tem uma cena pronta dos 6 e quer usar no 7 ok ele faz essa incorporação vamos aqui em preferência que o que a gente mais vai usar aqui ele também te dá algumas abas a general ele te dá que você pode gravar o vídeo mas recortar o áudio record vídeo record áudio e ele vai gravar isso dentro da pasta resolume Arena em documentos na aba record você pode mudar e colocar outro lugar e aqui são algumas pré configurações que ele já vem eu também nunca precisei mudá-las então eu sempre mantenho elas eu só mudo se eu precisar gravar só o vídeo ou só o áudio ou os dois ou nenhum no áudio tem que ficar muito atento que a aba do lado esquerdo aqui é onde sai o áudio ok então ele consegue ter duas mandadas de áudio tá eu consigo ouvir o áudio no preview se eu tiver uma placa destinada para o preview aqui ele me deixa trabalhar com 48.000 sample rate e aqui eu consigo trabalhar com FFT quando eu trabalho com ele em input e SMTP que é o time code eu tenho o 1 e o 2 lembrando que o time code você precisa de um de um de um áudio específico para que ele entenda e dê play sozinho no meu vídeo ultimamente tem o recurso de rede que é muito mais usado do que o áudio que eu amo a musiquinha que você toca em um player que ele é ligado no arena na mesa de som na mesa de luz e ele dispara os três juntos ele aumenta o som do vídeo ele apaga a luz ele dá play no vídeo eu não tenho essa música aqui agora eu tinha no pendrive e eu perdi essa música esse áudio então não tenho ele aqui você fica muito atento toda vez que você abrir o arena você tem que vir aqui e ver se ele está destinado para a placa ou a saída que você quer se você for sair pela saída P2 do notebook você põe aqui em alto-falante ou do PC se você tiver uma placa de vídeo você vem aqui uma placa de áudio você vem aqui destina ela se você for trabalhar com virtual cable a mesma situação você escolhe aqui o seu output se você precisar entrar um áudio aqui é parte você vem nesta aba aqui do áudio e imputa a mesa ou o canal ou a plaquinha que você tá usando aqui eu consigo dimensionar o master output de lei aqui do som se acaso eu perceber que precisa dar um atraso eu faço as contas lá tá o 33.33 e calculo lá o milésimo de segundo e eu coloco aqui se eu precisar trabalhar os bancos dele trabalhar com ganho também é aqui o STMP que é o time code enquanto FPS eu vou trabalhar a parte de vídeo não 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 se altera muito aqui eu gosto de deixar aqui de deixar aqui o DMX testore em alto detect essa parte do preview essa parte de baixo aqui ó Lighting Grid tá mais claro Black tá mais escuro eu gosto de deixar no meio termo aqui para não ficar tão escuro midi se vocês verem aqui eu tô com uma mesa midi conectada junto aqui deixou ver se eu consigo aumentar aqui para vocês tá vendo aqui eu tô com uma mesa midi aqui essa mesa midi que tá conectada por isso que ele reconheceu e para ele reconhecer ele vem aqui na aba de midi e reconhece ela se ele não reconhecer você aperta o cabo USB fecha o arena abre de novo e ele vai estar aqui você habilita o midi input o midi output vem aqui no playerzinho para saber se você não tá funcionando você clica em qualquer botão se ele mapear o botão aqui ele já entendeu entendeu que esse botão ele trabalha com a velha se a velocidade em 0 a 127 eu tenho os levo aqui também então aqui você viu que ele já disparou algumas coisas da sua prova que o midi está falando com a minha mesinha e com uma arena isso prova que está funcionando se não funcionar ver se está habilitado se não aparecer o nome dela aqui a cai mini cmd o que for tira e põe um cabo fecha o arena abre de volta e provavelmente ele vai aparecer aqui você pode até dar um refresh que é capaz dele subir também osc é quando você deixa eu desabritar aqui que é de uma outra cena osc eu trabalho com localhost localhost ou eu trabalho com uma outra é rede eu posso escolher com IP com endereço de IP localhost ou com broadcast se eu for trabalhar com um com um deles de IP eu digito IP aqui desse computador e coloca uma porta no caso seria a 7001 vou disponibilizar aqui só para você entender então vamos supor que esse IP é que eu configurei mas essa porta lá na outra máquina que tá com o resolume aberto eu venho aqui em osc input e digito 7001 aqui e aí automaticamente eu dou player nesse arena principal e ele dispara o arena backup se eu apertar na coluna 1 aqui na coluna 1 do 2 ele vai também ok depois eu posso fazer um vídeo a parte de dois arenas eu posso fazer via NDI capturando a imagem do outro computador para que vocês vejam que eu disparo um e outro DMX nunca usei o DMX eu sei que é um sistema que você usa com uma mesa de luz ou com um arte net ou algo do gênero para disparar algumas luzes fresnel as coisas que tiverem ligado no DMX eles para tudo aqui também default é quando você cria uma configuração padrão de que tanto vídeo quanto o áudio eles saiam na timeline isso é uma timeline e que os vídeos vão pausar assim que acabar e o áudio também posso deixar em looping que ele vá até o fim e volte não começa ele volte né de trás para frente randômico que quando eu acabar o vídeo ele saia que quando acabar o vídeo ele fica em pause e aí eu escolho essa situação e também posso escolher aqui que o meu layer já faça uma um fade feedback se você tiver alguma coisa boa ou ruim para falar do arena mesmo que você não tenha o serial você pode colocar o seu nome e endereço e dizer em inglês até mesmo em português porque eles traduzem qual é a sua boa notícia qual que é a sua boa notícia ou a má notícia e se for alguma coisa que deu para os caras arrumar na próxima atualização eles mandam arrumado ou quando puderem o registro você compra lá no site eles vão te dar um login e senha vão te dar um serial você vem aqui coloca em em registrar dá ok aparece o coração e diz thank you se eu quiser usar essa licença em outro lugar eu aperto um registro e ele vai registrar em outro computador e assim vai então a primeira parte foi composição é essa aba aqui que nós vamos trabalhar numa resolução em 1920 eu posso vir aqui em composição em 1920 eu posso vir aqui em composição como eu posso vir aqui também mas aqui eu posso criar uma composição nova abri uma em alguma pasta abri uma recente salvar salvar como media manager é quando eu quero salvar toda essa cena que eu desenvolvi aqui tá bom vamos por aqui vamos por aqui tudo que é entrada saída cena layer um layer dois de três e saída total tudo que eu fizer aqui eu posso fazer um media manager que ele vai me salvar numa pasta e eu posso pôr num pendrive e jogar e na máquina que eu posso fazer isso na máquina que eu posso fazer isso em casa e na máquina que eu for trabalhar eu posso usar ela exemplo aqui eu tenho uma cena ele salva assim ó um projetinho e salva os arquivos que você tem então ele vai salvar os os gringos vídeos que eu tenho tudo ah mas ele não tá aqui o os input não tem problema ele salva os inputs dentro da composição aqui beleza essas e essas três partes eu não usei porque tem alguma coisa a ver com a parte de vídeo aí e tem uma parte aqui de você fazer um mapeamento né e ela e ela você precisa tá trabalhando normal ou em piano eu vou dar uma 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 liga melhor nisso e posso por uma outra aula settings eu faço uma configuração então eu vou chamar essa cena de em souza o canal eu faço a resolução se fosse uma multitela ele teria os pixels total da tela na outra aula na outra aula a gente vai falar disso o frame rate eu posso deixar em automático como eu posso dizer a ele que eu quero trabalhar em 60 e manter em 60 o color def todos que eu conheço que trabalha com arena gosta de trabalhar em 8 porque 16 ele vai dar muito mais cor de processamento da máquina vai subir demais nós sempre trabalhamos com 8 bpc nós sempre trabalhamos com 8 bpc próxima cena deck deck é essas abinhas que estão aqui embaixo escrita empty quer dizer vazia então eu posso vir aqui mudar o nome e posso dar evento de manhã eu quero trabalhar e aí eu tenho uma outra cena aqui evento à tarde e uma outra cena aqui evento à noite então vamos por que eu tenha coisas diferentes para mim não ficar abrindo e fechando arena eu posso já criar essas cenas dentro deste deck eu posso criar um novo criar um antes criar um depois duplicar fechar e nomear apagar os clipes remover colocar cor então de manhã eu quero trabalhar com a cor eu posso vir aqui em deck como eu posso vir com o botão direito aqui e dá uma cor para cada um deles para trazer a distinção entre um e outro grupo realmente eu nunca usei porque o grupo que que é toda essa cena que você está vendo aqui ele cria dentro de um grupo então eu posso ter essa cena do grupo 1 do grupo 2 do grupo 3 como o monitor é pequeno você tem poucos recursos para ver os grupos tá então não usei e acho que muitos não vão usar layer layer é a linha horizontal toda essa linha horizontal e toda essa linha horizontal do layer 1 2 3 acabou no 3 só tem 3 não você vem aqui em layer new e você vai criando mais ou control l ele cria mais eu tô apertando control l ele criou mais duas linhas aqui perceba que no layer 1 esse m é de master esse a de áudio e esse v é de vídeo se eu pegar alguma coisa aqui vamos pegar uma imagem qualquer aqui no desktop e vamos pegar essa imagem aqui joguei aqui é uma imagem pequena se eu quiser escalar ela eu venho na parte de clipe vem aqui aonde onde é o scale se você ler aqui embaixo ele vai dar informação scale the video to the size of the composition o que ele vai escalar o vídeo a partir da área da composição então ele encheu quero dessa não então tela inteira então você percebe que você vê nitidamente a imagem aqui mas se pode para você copiar isso que já existe você pode fazer contra o ser e vim aqui da control v e você percebe que ele tá meio apagado para que o ver está abaixado quando eu subo ver ele dá mais claridade então fique atento para todas as os leios que você tiver você colocar o ver a próxima para que você não perca imagem aqui vou pagar vou deixar só esse aqui então e uma então você tem a também né de novo criar um ler antes um ler depois duplicar se eu tiver a renomear apagar os clipes eu vou ver se ele tá dentro de algum grupo ignorar a coluna do trigger se eu vier aqui e dizer para ele ignorar a coluna do trigger se eu tiver aqui ó eu tô aqui ó tá vendo que eu tô dando um player na coluna e ele não apaga porque eu quero que ele sempre fique no ar sempre fique no ar então se eu tiver um outra imagem aqui vamos supor uma imagem aqui pá e essa imagem é pequena tá vendo ele já entrou aqui eu vou andar aqui um pouquinho assim não vou falar disso então sempre mantém então se você que sempre quer montar não é manter o o bg de fundo você pede para ignorar este leia toda vez que eu sair dessa tela eu não corro risco de perder a imagem aqui ó ok isso é ignorar o trigger e tem também a situação de que você opa você fazer com que o trigger comece o clipe na no primeiro e também fazer um feito de start mas que molde não lembro de ter usado depois eu vou dar uma pesquisada e aqui fala para vocês eu posso também travar aqui o meu layer coluna é mais ou menos o que o ler faz só que ele faz na na vertical lembrando que o ler um é base o 2 e pipi 3 e pipi 4 pipi assim vai indo sucessivamente e se eu tenho duas coisas na mesma coluna eu não posso vir aqui e clicar aqui na coluna para acionar as duas imagens ou os dois vídeos que estão aqui como a minha câmera está sendo usada aqui eu vou simular aqui um vmx ele vai dar um color bar tá vendo ele tem um color bar aqui para a gente já entender suponhamos quiser que é uma câmera que o cara da câmera tá te mandando um color bar então você já sabe que aqui vai chegar a sua câmera só uma simulação então se eu clicar fora eu apaguei e ele apaguei esse e apaguei esse para que todos entrem no ar eu clico na coluna eu vou dar uma diminuindo aqui para que vocês percebam eu já vou chegar aqui na parte da explicação aqui e a gente vai ver essa parte aqui também ok então não tem muito segredo coluna tá clipe é o que você vai poder fazer dentro daquilo que você imputou você pode fazer o resize few feet stretch original pode fazer um thumbnail você pode vir aqui fazer um update ele capturou a tela para você saber que isso vem da câmera entendeu o que mais vai ter as partes de copicola e eu quero quero salvar uma imagem dessas né chat ele crie ele tira uma foto dessa imagem que está aqui output a gente já fala dele tá chat eu posso fazer igual no vmx eu posso fazer fazer o atalhos com o teclado já tenho alguns algumas coisas registradas aqui então você dá control a e da del apaga tudo você já vem todos control a dela e o nosso que não tem nada eu acho também não tem nada eu só vou sair daqui aqui aqui você pode com uma função chamada de transição então você vem aqui envio show layer transition control ele aparece um tezinho aqui para você fazer uma transição então quando você vai no chat cut e mid na minha controladora ela tem um leva eu vou clicar em cima do t mexo nela em cima do t mexo em cima do t mexo em cima do t mexo só que eu vou vir aqui aqui aparece um mapeamento dela o molde dela tá em absoluto coloco em relativo todos em relativo se você colocar em absoluto ele só vai dar um toque ele vai vai subir o volume e não vai descer o relativo e já subiu e desço então eu vou aqui no botão da controladora vou apertar aqui e vou apertar aqui e sai daqui em stop eu aperto no meu botão dois ele vai para black meu botão ele vai para a coluna um só queria que fizesse um feio Zinho que vem aqui eu aumento aqui ó com meu botão tá vendo agora no botão consegue subir e descer mais precisamente eu quero deixar só isso de efeito então quando eu clico no dois olha como o efeito vai mais devagarzinho fica uma coisa mais legal e o Oscar não é o Oscar de dar player de um para o outro esse Oscar quando eu uso um software a parte tipo um iPad um tablet que for para controlar aqui também então ele chama touch osk o software então eu uso ele para mapear através de uma wi-fi eu crio os botões e disparo aqui o arena não é o Oscar lá do outro que ele dá play nele o DMX é aquilo que a gente já falou que é da mesa de luz então o cara da mesa da luz aperta o botão eu clico aqui ele aperta o botão aciona aqui então o botão dele acaba virando um corte vamos aqui no teclado rapidinho vou mapear botar só dois botões eu vou apertar o botão um botão dois só para gente ver e sai daqui botão dois Black botão um volta viu aqui eu consigo por um link com a Ableton Adel eu queria que aparecesse para mim o aqui quanto que a estatística da máquina de como ela tá vocês não vão conseguir ver eu acho que tá bem apagadinho tá aqui embaixo ó com a CPU 14 a 15 Ram 28 GPU 25 e VRAM 12 isso é legal tá acionada se eu quero que apareça a quantidade de slice que tem lá para mim saber quantas áreas lá esse tem eu clico aqui e aqui é a parte de línguas não tem português e aqui eu tenho a parte de layout desta configuração do que você tá vendo então vamos porque eu queira trabalhar com esse monitor aqui embaixo ele é modular eu posso tirar ele de lá colocar inside by side aperto aqui quando eu clico aqui nessa linha aqui de baixo ele vem para o monitor se eu clicar em cima ele joga no ar tomar muito cuidado com isso então aqui então aqui eu tô vendo no meu monitor eu quero salvar essa cena para que que eu possa usar sempre nos eventos que eu estou então eu venho aqui envio layout é save eu vou salvar como o ande o ande o save ok bem aqui no no minuto fora vou lá na pasta de documentos resolu na arena eu escrevo aqui and e ele me deu um arquivo eu vou supor que eu vou recortar o arquivo poder aqui eu vou jogar aqui no desktop e vou usar vou pôr no pendrive e no outro evento eu vou usá-la ok então eu vou voltar aqui vou dar um default só que ele tá aqui ainda então vamos supor que ele tivesse numa outra máquina então eu vou tirar ele daqui para que a gente entenda então agora eu vou salvar essa cena vem aqui em save as já tá com o nome do março só vou salvar de novo vou fechar o arena vou vir aqui no Windows Explorer copio o end aqui copiar vou lá em documentos resumir na arena presets interface jogo aqui dentro colar end fecho com o arena fechada senão ele não vai reconhecer e eu vou aqui em envio e o Andy tá aqui e ele volta a cena do jeito que estava se eu clicar aqui embaixo ele vai me jogar lá no preview estava ok e vamos aqui para a última parte vamos falar daqui do output nunca use esses ícones para disparar para o projetor tem um caminho mais seguro de você fazer isso aqui era uma composição de saída que você pode trabalhar com NDI com ou com Spot mas eu também não uso NDI aqui eu uso em outro lugar eu venho aqui do identificar display ele me disse que eu disse que eu aqui o meu local é um e meu monitor é o dois vocês vão ver que não é isso que acontece aquele me dá um acesso direto para o meu meu sistema de vídeo tem um dois aqui volta aqui no output tá vendo que aqui embaixo apagou o FPS para mim monitorar o quanto ele está caindo e se você colocar vídeo MP4 aqui é bem capaz dele trabalhar em baixo FPS sempre bom você pegar o além que é esse daqui resolviu me abre ele e converter você vem aqui open pego o vídeo abrir eu só não vou porque eu vou colocar aqui ele é muito grande aqui ele é muito grande tá eu clico nele vou encontrar em converter aparece ele aqui e aí ele vai conversando quando ele der em que ele aparece convertido e vai estar dentro da pasta em que você achou o vídeo e manda direto lá e se eu não vou porque esse vídeo é muito grande beleza então eu tô aqui teste card para poder afinar os projetores enquanto isso enquanto isso eu vou montar nas cenas aqui eu venho aqui Output Advanced tá vendo que ele tá na minha saída mas mesmo assim eu venho aqui em preset do eu vou botar um Neo para o Neo para que eu tenho certeza que ele tá mandando então mas aqui é a minha saída para o projetor ele não tá mandando ainda porque ele tá em virtual Output se eu for mandar em NDI eu mando por aqui eu aperto NDI do Save para fazer um teste eu vou abrir o Studio Monitor do NDI e aí eu vou procurar ele vai se chamar Arena Screen 1 então ele tá aqui ó funcionando porque ele tá passando essa corzinha aqui o Arena sempre trabalha com o fundo cinza que eu fuso fundo cinza mostra qualquer problema de sincronismo e de frequência que você tenha se o cabo tiver ruim ele que aguenta você e tem cores agora e preto e branco para você poder ter a qualidade melhor do projetor então se eu for mandar para o NDI tá ok agora se eu for mandar para o projetor eu venho aqui e viu que lá para mim ele disse que tava o 1 e o 2 e aqui ele tá dizendo para mim que é o 4 ok você vai ter que ficar jogando na tela todos para que ele perceba que ele é o 4 deixa eu ver se ele não ficou Black aqui não não ficou e é então ele tá lá é o tempo que você tem de montar alguma coisa de cena enquanto o técnico alinha o projetor ou você vai lá e alinha o projetor nunca usar mais tira daqui aqui e aqui no show display e eu vou te falar eu vou te fazer uma coisa a ferramenta de captura novo eu vou aqui na segunda tela vou capturá-la e olha como ele aparece aqui ó quando eu aperto lá o que qual que é o software qual que é o display que ele tá indo qual monitor que ele tá usando o render é pela minha de 1050 e a minha gfx também a de 1050 eu acertei de 4gb esse monitor aqui é meu monitor do notebook então quando você aciona esse ícone aqui ele te mostra lá informações dele snapshot ele faz um ele salva uma imagem então vou tirar daqui e vamos aqui aqui rapidinho para que vocês entendam essa parte de saída e eu tenho aqui um grid do arena e aí está aqui na minha e aqui vamos jogar aqui mas a gente vai por embaixo então aqui ó percebemos que nessa coluna a gente tem tudo isso enquanto que nessa eu só tenho isso eu não posso vir clicar aqui porque senão ele só apaga o de baixo eu preciso ficar na coluna bom então tá muito lento eu posso baixar a velocidade do tzinho aqui para ele fazer essa fusão mais rápida então vamos supor que a minha Slice é onde eu faço o meu MAP e o primeiro no input select é onde eu faço o meu MAP Zinha ok eu vou fazer uma coisa uma coisa aqui para que vocês acompanham melhor eu vou tirar do projetor vou mandar para o MDI então eu vou vir no meu MAP Zinha então eu vou vir no meu Studio Monitor ele tá aqui eu tô sem ensinar ele tá aqui eu vou vir aqui na configuração dele agora e eu vou pedir para que ele fique por cima de tudo então eu vou fazer um MAP Zinha então eu vou tirar um pouquinho para vocês verem aqui vou deixar ele no canto vou abrir aqui o Advanced então como que acontece lá eu venho aqui vamos supor que eu queria trabalhar com máscaras ó eu posso mandar um coração posso mandar um quadrado um círculo um triângulo acho que é um octavo um dois três três não sei não sei não sei não sei lá não sei lá ou eu posso usar um que eu vou mapear então eu quero mapear esse pedaço aqui ó exemplo depois você pode dar ajuste fino então eu quero que ele só veio isso para cá tá porque eu fiz um Mask dele só que quando você for trabalhar com mapeamento você vai trabalhar em Layer então aqui é meu Layer 1 eu tiro essas duas abas para não ficar escura e eu quero criar uma outra Slice para fazer um outro Map com Máscara isso é com Máscara você tem outro jeito de fazer um ele também então você vem aqui aqui e aqui lembrando de pôr o dois também no Layer 1 ok então você mapeou assim via Máscara mas eu não quero mapear via Máscara por exemplo então eu tenho aqui eu pego o meu input e direciona tá vendo aqui lá ó ele tá ficando todos os lados nós já vamos arrumar isso lá ok se eu quiser andar com essa imagem da Zoom eu vou no scroll do mouse aperta a mãozinha eu consigo mexer na tela ó sem zoom a imagem tá vendo que ele tá fora aqui então é legal você ter esse Zoom e essa mãozinha se tirar a mãozinha de novo pra mexer aqui ó aí volta pra mãozinha vai do outro lado do outro lado também precisa vamos supor que eu queira agora vamos supor que eu queira agora fazer embaixo parece que ele não tá fora mas você viu que ele tá fora né aqui pode comer um pouquinho pra dentro eu esqueci da mãozinha bom que vocês veem que a mãozinha é importante então essa parte eu fiz vamos supor que eu fiz como que tá o edit o edit dele dois cinco sete oito dois nove então você vai vir aqui dois cinco sete oito dois nove dois cinco sete oito dois nove a mãozinha que vou tirar a mãozinha então eu vim aqui posiciono ele quero criar mais um mapping daquela imagem crio mais uma slice não é mais uma screen é mais uma slice e eu vou opa desculpa input select diminua até um pouquinho faço mais ou menos aqui só pra depois eu venho na mãozinha vocês já entenderam qual que é a jogada aqui preciso abrir mais aqui um pouco abrir mais um pouco aqui vamos achar que tá bom dois cinco sete esse não ficou com dois cinco sete vamos deixar esse também com dois cinco sete para ficar com os parâmetros iguais e lá também então vamos lá na saída dois cinco sete e oito dois nove dois nove joga ele pra cá e ele te dá uma linha também de disposição então agora eu posso vir aqui e renomeá-lo dois cliques em cima dele chamar de layer um a e layer um b por quê por quê que agora eu vou fazer uma slice do layer dois a ok eu vou fechar aqui um pouquinho ele fecha e salva que eu vou pegar esse parâmetro aqui ctrl c ctrl c ctrl v ele joga do mesmo tamanho da mesma forma tudo igual pra cá então nós vamos aqui agora output output transformation por quê que ele apareceu o fundo todo aqui porque o layer o layer dois tá na composição ele tá pegando a comissão toda então eu quero vou mudar pra dois ele só tá o que eu mapeei agora aqui então aqui agora eu posso vir aqui desculpa input eu posso vir aqui no input e redirecionar esse pedaço ele já tá numa posição legal mas eu só quero fazer pra que vocês entendam lembra do do ajuste fina com vocês se eu apertar o ctrl e mexer ele vai manter a proporção não é o shift muitas pessoas me perguntam é o shift então tá mais ou menos aqui mais ou menos aqui eu quero que ele fica assim lembrando de tirar aqui a opacidade porque ele fica escuro então eu quero mais ou menos que ele fique aqui ó no centro disso tudo aqui então eu mapeei isso a parte se eu quiser se eu quiser dar um talento agora eu posso criar edit points tem o linear que ele é mais duro e o benzial que ele é mais suave então vamos supor que nessa parte eu quero fazer ele tipo um um côncavo e um convex eu posso fazer isso no mouse eu posso fazer isso no mouse como eu também posso fazer isso com a seta ó o mouse tá aqui em cima eu tô fazendo com a seta pra baixo eu posso criar mais pontos no x e no y e assim eu vou fazendo e aí você vai vendo aqui o esquema que você vai mas só tem que ajustar pra que toda posição casas bonitinho e aí você vê esse é quando você faz o mapping pelos layers ou pela máscara ok eu vou salvar é mas aqui eu vou criar uma outra cena uma outra saída agora eu vou voltar aqui aqui era só pra vocês verem new então tá tudo do jeito que tava eu só tenho que destinar pro NDI ele tá aqui todo full eu vou pegar um vídeo que eu tenho aqui na minha área de trabalho um vídeo pesadão lá que eu converti pra DXV3 nova cena mídia eu tenho os vídeos que eu vou fazer um trabalho e aí eu vou já deixei pronta minha cena pra adiantar o processo então se eu tiver essa cena aqui então suponhamos que eu quero apagar só essa e descer esse vídeo aqui eu quero que isso aqui fique em 720 mais e meio mais ou menos aqui vou subir vou dar mais um eu posso vir aqui ó pequenininho eu posso aumentar aqui ó é de livre escolha então eu posso ter uma cena assim clica na coluna cadê meu studio monitor eu fechei ele studio monitor então tá aqui no estúdio monitor de volta pra gente ver ele devia ele devia tá o exontópico é tudo caso caso eu não permita eu vou diminuir um pouquinho aqui o arena só pra que vocês vejam não é que deu pra dar uma ideia mas sempre vão ver então clica na coluna se eu clicar se eu clicar aqui eu só mudo aqui e o outro continua acionado muito esperto então tá aqui eu soltar o vídeo ele tá rolando o vídeo tá saindo o áudio aqui na minha tv porque eu destinei o áudio pra minha tv se eu não quiser o som da tv se eu não quiser o som da tv eu posso vir aqui em áudio do lado esquerdo abaixa do lado direito aumenta e igual a mesa de som eu tenho um pão um lado e pão do outro aqui eu consigo cortar o áudio ele tá em loop ele deveria ter mudado no seu bugzinho que ele deu aqui então eu venho aqui e coloco aquele pause ou que ele acabe vamos por pause eu posso diminuir o vídeo posso cortar o vídeo só quero que ele passe esse trecho aqui eu consigo colocar o vídeo que ele fique correndo ou mais lento posso criar uns pontos de kill para esse vídeo o que necessário for que é o áudio que eu falei aqui é a parte de opacidade eu quero tirar um pouquinho o brilho desse vídeo essas coisas aqui eu trabalho a resolução aqui depois a gente fala da parte do blend aqui eu consigo andar né vamos jogar essa cena aqui ó porque vocês vão ver melhor ele andando então eu consigo aqui andar com a imagem para cima para baixo do lado posso aumentar posso diminuir fazer a rota eu vou aumentar para vocês verem a rotação dela posso trabalhar a rotação dela e posso trabalhar o e você consegue fazer aqui aqui você sabe quantas saídas você tem o file de capturar arquivos para dentro mas você pode abrir aqui no explorer e jogar dentro mais fácil composição você tá vendo aqui o que os deck tem de composição resistente de dentro dele né eu tenho algumas cenas aqui no meu note efeitos é muito efeito aqui é usado para DJ mas depois eu vou destinar uma aula para falar um pouco disso de cor é case tone é color key crop esses negócios me destinar uma ala para ficar tão grande essa eu só vou vir no no crop aqui rapidinho tá então ó de novo lá o crop tá aqui embaixo certo o o transition se eu deixar o crop aqui eu tenho um problema sério que nem ó eu vou eu vou comer aqui uns pedaços aqui tá vendo ó tô comendo aqui uns pedaços aqui só que eu quero andar com esse vídeo agora para o lado de cá o que que não acontece ó é como se ele criasse uma parede aqui então para que você não tenha esse problema com o crop aqui você vai fazer o seguinte você vai minimizar o transformation vai pegar o crop e jogar em cima dele aqui ele tem que estar antes do transformation ok então o crop tá aqui o transformation tá aqui agora sim eu vou voltar para 1920 e ele tá inteiro aqui não tá então eu vou comer vamos por 920 pixels comi só que agora eu quero andar com isso aqui inteiro ele vai andar tá vendo ele não sumiu a parte daqui do da ilha ó ele tá andando inteiro então mesmo que eu vier aqui é é no crop do lado de cá eu posso andar com ele tranquilamente que eu não perco esse pedaço dele não quero usar o próprio mais aperto x ele volta no começo você se arruma a posição dele ok então depois a gente vai falar de algumas coisas a mais que tem em efeito se você tem algumas entradas do generator também com alguns efeitos também pode minimizar vamos supor que eu vou falar do vídeo outros vamos supor que esse vídeo ele eu preciso passar esse vídeo com o mesmo tempo certinho tudo bonitinho lá 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 então eu venho aqui pego o vídeo e o router jogo no ler de cima clico nele aqui o input que ele tá capturando é o ler de below eu não quero quero que ele pegue do ler que tá o vídeo que eu leia ok voltou o vídeo então clica aqui quanto que o vídeo tá aqui de posição 642 também aqui 642 vezes 2 porque vezes 2 ele era negativo ele passa a ser positivo o positivo ele cairia aqui ó vezes 2 ele vai para outra aba olha que legal agora se eu precisar aumentar e diminuir o zoom eles aumentam juntos se eu precisar andar para um lado e para o outro eles vão andar juntos bem legal isso então se eu pegar esse e jogar esse vídeo ultra para cima eu tenho que voltar nele e dizer que a 1 a 1 a 1 o vídeo está onde no 2 que eu vou jogar essa imagem aqui ó então ficaria assim ó então ah eu preciso subir o vídeo clico só no vídeo o vídeo o outro vai rotear junto se eu precisar por mais um vídeo aqui não tem problema control c control v control v então só que agora eu preciso andar com esse router agora eu vou vir com ele para baixo ó olha que legal e se eu mexer nesse daqui eu mexo em todos lá é legal né esse é o vídeo outros captura física minha câmera o iriam o mdi que tiver a se eu tiver aqui o bs câmera o prisma live suíters e vmx e se entendem como uma forma física que eles estão aqui o que é n de ai aparece embaixo em dia e serve eu posso voltar e fazer aqui ó tá vendo ó tô tô no preview então vamos por vamos mudar a cena aqui ó tá aqui ó e eu vou colocar coluna coluna 1 clica aqui ó tô vendo ó ele tá capturando essa mesma imagem do aqui tá comendo um pouquinho de imagem aqui só você ver que o ngf funcionei aqui quero fazer um thumbnail dele update ele me mostra o que qual é a máquina que está vendo do update dele Marciel é isso aí aqui e essa é a parte que a gente usa de arena para player simples ou até mapping simples e lembrando que tudo é feito no Output tá sempre lembrar de salvar muito importante isso aqui a gente destinou para NDI como a gente poderia destinar para o projetor também posso mandar para os dois pode vamos lá mandei lá só vendo se não apagou aqui o meu não tá ok eu crio mais uma screen vocês que eu vou chamar de NDI e vem aqui e deixa ela para o NDI e deu save vou lá no NDI agora e vou usar essa cena do NDI aqui ó tô tô mandando para o meu projetor o meu monitor e para o meu NDI aqui quem tiver na mesma rede consegue pegar em 1080p beleza Marcelo essa primeira aula vou ver uma a segunda aula que é da parte de o mapping e blend e depois eu faço a terceira e a quarta voltada para o efeitos aqui e mais uma coisinha de T-Map vamos colocar que eu tenha imagem pronta de um algo que que eu queira mapear como isso fica beleza abraço a todos e até a próxima aula valeu rapaziada